Bom, a gente estava entrando aqui, e aí pra gente ver os dromedários. Você vai entrando pela rua ali, passando o Natal, você vira a ponte, você vira a direita e vem vindo, vem vindo seguindo. E aí começa a ter um monte de lugar assim, ó. Dá uma olhada aqui, eu acho que tá pra lá, aqui ó. Dromedários, tá vendo, galera? E aí você entra nos negócios assim, porque isso aqui tudo é o pessoal das empresas aí que querem vender o passeio. É, de bug, a gente não quer pagar 130, 150 reais, que a gente não tem muito essa grana. Então a gente queria ver se a gente conseguia também fazer o caminhando até lá. E aí a gente entrou numa dessas placas de dromedários, aí paramos assim na beira, eu quase tava preparando pra levantar o falcão ali pra gente fazer as filmagens e ver se eu encontrava o dromedário, ver se eu abaixei e caminhava, e tava vindo um bug. Esse bug, na verdade, ele não era tão desse pessoal, acho que é de uma associação que a gente vai ver agora. Mas ele falou assim, poxa, isso é sacanagem, eu sei de como é que é. Não, a gente tá bem longe dos dromedários. Os dromedários eles ficam perto, se você seguir então até o terminal de rodoviário, que fica no final da praia, onde é que a gente tá seguindo, aí a gente chega até lá, quando chega lá é só subir uma duna de 60 metros e a gente tá no dromedário. Então sabe, aí o pessoal fica com essas placas aqui como se fosse, mas é só pra sair dos bugs, se tu entra, tu se lasca. E os caras mentem, porque o primeiro que a gente parou, ele falou, não, o único acesso é por aqui, ele falou. É, aí o próximo também, não, o acesso é por aqui. Então vamos lá, vamos lá. Estamos vendo a baixinha, então, aqui passando um protetor, esse aqui só, Peter, não, o rosto tá aqui. No rosto, na cara, a gente tá, foi recebido então pelo pessoal da SR Bugs aqui, que é uma associação. Como a gente disse pra vocês, não é porque a gente tá sendo recebido por eles, porque a gente conheceu eles agora aqui também. Mas a gente foi, eles que indicaram pra gente o lugar certo, sincero, pra gente vir exatamente no ponto onde é mais perto, se você quiser chegar caminhando, que é o final da praia de Santa Rita, eu acho que era isso. Então a gente vai fazer o passeio com ele aqui, ele vai mostrar pra gente um pouco mais, vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal dos dromedários lá também, fazer uma volta de camelo, vamos ver. E por aí vai, né, Peter? Vamos ver tudo que acontece. Vamos só passar o protetor, porque senão a gente cozinha dentro do bugzinho, muito importante. Olha o vulcão cheio de estilo que é a baixinha, vamos, selvagem, ahahahah. A pronta baixinha pra mais uma aventura sobre dunas? Sempre. Ele falou assim, não, não vai com muita emoção, a gente falou, por favor, com emoção extra, por favor. Eu e o baixinha, a gente acabou de passar pela primeira fase do passeio, que é ali a beira-mar, quando a gente faz o corte. Agora a gente vai pra dentro das dunas. Nossa, já foi muito doido. Já deu pra ver que o bicho vai pegar. É, mas a gente quer, a gente pediu pra o bicho pegar e vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Caralho! Caralho! Uhul! Ahahahah! Aqui ainda é só o retorno, o passeio começa lá dentro, entendeu? Ah, tá. Então é isso, aventureiros, chegamos na entrada do parque. O parque aqui é Dunas de Anipapu. Ele é um parque que não tem construção nenhuma, ele é só controlado pelo pessoal. Aqui tem a entrada que vocês podem ver, com ou sem emoção, é agora que começa a aventura mesmo de vez. E a velha pergunta que é feita há mais de 30 anos aqui. E agora, galera, aqui na entrada do parque também são 10 reais, então, a taxinha. E vamos embora agora que partiu a aventura mesmo dentro do parque agora. E agora, galera, aqui na entrada do parque agora. E agora, galera, aqui na entrada do parque agora. 9 a 5 a 5, com a lama, com os lots da dor, Então, a gente vai sair de lá. E vamos viajar de 1 ano, a bexame em barulho, E vamos ver o pessoal. E vamos ver o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver aí! E aí, curtiram? A gente acabou de fazer a primeira etapa do circuito, que são as dunas móveis Segunda, a primeira etapa é na praia É, que é o contorno lá Então a segunda etapa é que são as dunas móveis de Genipabu Daqui agora a gente vai para as dunas fixas, né? Correto, vamos ver o visual da lagoa Genipabu e seguida os dromedários É isso aí, lagoa Genipabu e depois os dromedários, vem com a gente Olha só que bacana, e aqui nessa parte então a gente consegue ter a vista de toda a cidade lá ao fundo Enquanto a gente começa a fazer umas manobras radicais com o bugão aqui Eu queria só dar uma dica, se vocês vierem fazer esse passeio, peça com emoção, sério E aí, curtiram? Bom, aventureiros, então chegamos aqui, o que vocês estão vendo é a praia de Genipabu Então, exatamente daquele lugar onde é que a gente saiu hoje Ele fica um minuto aqui atravessando só a duna Ele fica debaixo daquela duna lá Então a gente foi fazer o passeio de bug, mas se ele quiser ele falou pra gente É só atravessar aqui, cair ali, que tem um restaurantezinho a beira-mar, vocês estão vendo E pode comer lá, fazer uma alimentação E aqui tá essa linda praia de Genipabu ao lado das dunas Show demais, o visual é muito lindo Vamos conhecer agora os dromedários, é isso, baixinho? Vamos lá Vamos lá Olha só, galera, a gente chegou nos dromedários, olha ali Olha só E aí, baixinho, vamos ver se a gente fala com quem lá Parece um oásis, né, em cima das dunas, assim, olha só Várias pessoas, tá vendo? E todo mundo aqui, a gente tá com os dromedários aqui, peça Olha lá, galera, o começo do passeio já é aqui, ó Botando o turvante na baixinha Já estamos aqui em cima Vamos embora, aventureiros Em cima do José, o cabelo mais conhecido no Brasil O famoso Olha só, galera Eu tô me sentindo no Saara Não tem como assistir aqueles filmes do deserto Galera caminhando por quilômetros e quilômetros nas dunas A sensação é muito parecida O chacoalhar que a gente olha na TV é muito igual Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto